o ato eu sou lá de oliver nesse vídeo a gente vai continuar exatamente da onde a gente parou no vídeo anterior que eu quero mostrar se eu consigo fazer o que o nosso amigo disse aqui vem eu vou o modificador display se eu não me engano s não não é o display acho que é o solidify não solidify então vamos vamos no solidify um deles tem que ser eu não me engano é no de aqui vejo é isto aqui que eu queria fazer ok porque porque nosso amigo agora vai vir aqui vai dar um mirror o mirror vou tirar o x no x z ok o que vai acontecer vai acontecer aquele problema lá que a gente tem que ativar o bissex acho que no ver também não sei né ver ou no y agora não sei é é isso mesmo eu tenho que vir aqui no miro é aqui é que eu tô com no x aqui vou dar um z e aqui shift v no bissex shift v pronto isto significa que quando eu der no meu display vamos lá vamos ver se é isso mesmo meu não no meu solidify quando eu aumentar aqui eu tenho o meu objeto esquisito né mas essa é a idéia a idéia é que as modificações que eu faço em cima eu tenho embaixo também porque isto vai definir o corte do nosso da nossa peça aqui eu tô achando isso aqui bem estranho parece que tá eu não tenho aqui deixa eu ver vamos tentar me roubou me roubou um ano eu vou keep manter os não sei se isso aqui mudar um aqui é eu tô achando que cara não é tem alguma coisa aqui que não sei dizer se eu não escuro no solidify solidify não vamos ver peça por peça vocês estão vendo esse s aqui vou deixar aqui é f0 não encontrou z não é aqui no meu screw vamos ver eu gostaria de ter a possibilidade de não precisar ficar navegando assim dessa forma 360 cento é tá tudo certo vou ver me roule me roule talvez esse f aqui é 00 não sei dizer o que está acontecendo porque isso aqui parece uma rolha mas tudo bem vamos continuar o que nós vamos fazer aqui é o seguinte então eu já entrei no bivel né acabei dando sem solidify s solidify aumenta o meu troço aqui se eu sair de tudo aqui o gz com isso aqui mais para cima ok e se eu volto aqui é o meu bivel eu posso dar um s maior aqui mas como uma pílula de com mais ok enfim isso aqui é uma das possibilidades bom vamos lá é qual é o próximo modificador array array aqui e eu vou dar c se ok porque eu quero um array circular e eu tô com 3 aqui o s vai aumentar o número de passos do meu array aqui ok bom é mais ou menos isso que eu tenho que fazer aqui o que nosso amigo fala que ele tem que manter nesta condição aqui ok essa condição aqui vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa parecida é eu acho que eu tenho que ver primeiro eu preciso selecionar a caspita começa encrenca é é se vou selecionar o screw o meu screw eu vou diminuir o que não não é o no screw eu acho que é logo circular array mesmo deixa eu ver array não isso aqui é se eu não me engano se eu venho aqui no display display 1 é eu vou dar um s isso ele vai me afastar aqui ok eu vou ter essa condição aqui mas o que eu queria era uma outra coisa agora não me lembro mais de um mirror tá nessa altura se eu quiser reduzir o tamanho disso aqui eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é nesse display aqui vamos navegar para o display lá em cima f é isso aqui é isso que eu queria fazer ok muito bem bom saindo daqui eu posso dar um gz e colocar esse objeto aqui ok e eu acho que é por aí aqui é no meu solidify que eu vou aumentar s opa aqui ó mesmo que o control v e só de fai e é se alguma coisa aconteceu aqui e ele não me deixa acessar o meu só de fai aqui para eu aumentar o tamanho desse objeto aqui sim fica difícil né vejam só é só de fai é muito louco né só de fai então não é só de fai então é o miro vai saber né eu deveria ter no sol de fai aqui aumentar isso aqui mas não como vocês estão vendo não tô conseguindo bom vamos pegar o miro então o miro tá certo vizéu de ângulo display esse aqui é o segundo display se aumenta o tamanho bom eu tô com problemas como vocês podem ver não tô conseguindo fazer uma coisa simples que é não é outro b vizéu caspita isso aqui é um inferno que solidify deveria ser o solidify vamos dar um f1.7 aqui veja eu não consigo ferrou-se né control v control v esse solidify aqui não quer aumentar não sei porquê offset é bom não vai me restar outra coisa fazer se não vir então vamos pegar o desplace vamos pegar o desplace lá em cima é desplace e vamos dar um edit mode vamos dar um edit mode alguma coisa eu vou conseguir fazer dessa tralha aqui não é possível vamos ver vamos ver o desplace não é um novo desplace meu amigo control v é não é fácil ninguém disse que era né edit mode se eu der um um g e ну z e veja que eu tô com problemas né um g s y não é bom não vou conseguir como vocês estão vendo é mas vai dar para fazer de qualquer jeito é Vou dar um Object Mode aqui, G, Z. Vamos reduzir ainda mais. Vai ter que ficar parecido com esse troço aqui. Muito bem. Vamos lá. Bom, nós vamos ver. O que eu posso fazer aqui, vamos de novo no Array. Array, ele vai me deixar no círculo Array, F, V. Ok? E muito bem. Eu acho que isso aqui deve funcionar. Eu vou clicar nisso aqui, num e no outro. Bullying, puff. Ah, tudo errado. Como vocês podem ver, isso aqui muito provavelmente está acontecendo por conta desse troço aqui. Ninguém disse que era fácil, né? Vamos ver. Ninguém disse que era fácil e eu deveria usar o Bullying. Ok? Vamos pegar, fazer o seguinte. Vamos pegar esse objeto aqui sozinho. Vamos dar um Array novamente. O Array está aqui em cima. Eu acho que eu tenho um circular Array. Eu estou com dificuldade, na verdade, como vocês estão vendo, de saber quem é quem aqui. Se eu venho aqui e dou um Displace, F, veja, isso aqui junta mais. Deve fazer um corte mais adequado. Vamos ver se isso é isso mesmo. Estou com dificuldades, como já disse a vocês. Vou dar um GV. Vou subir um pouquinho. Está me causando problemas. Está no limite aqui. Ok? Veja, ninguém disse que isso aqui era fácil. Vamos de novo no Displace. É, S. Aqui. Ok? Agora a gente clica. Clica neste aqui. Ah, caspita, não é Array? Mas que diabo, meu? Clica neste aqui. Boolings. Puff. É. Esse Boolings. S. 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 Booling Union. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei como mexer esse troço aqui. Eu estou em Union, né? S. Realmente isso aqui é o fim da picada, viu? Ctrl Z. Ctrl Z. Vamos ver. Eu já estou, de novo, como eu já expliquei a vocês, estou F. Já estou de saco cheio da modelagem. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai tentar fazer esse corte.